Boa tarde a todas e todos que estão nos escutando hoje no programa Infoclaxo, há poucos dias do processo eleitoral no Brasil, no próximo dia 2 de outubro, quando vamos ter as grandes eleições para a presidência, para governadores, senadores e também deputados. Esse momento prévio às eleições tem sido um momento muito importante para nós que estamos analisando essa conjuntura política não só durante o momento prévio das eleições, mas durante os próprios quatro anos do governo Bolsonaro e do que tem representado também esse processo em termos de uma derrocada da democracia, em termos também da nossa articulação nacional em defesa da democracia. Há poucos dias da eleição a gente já pode identificar um cenário que, embora não seja um cenário definitivo, é um cenário também que revela como tem sido a articulação do campo popular no Brasil, nesse processo também de apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Nas últimas pesquisas, para intenção de voto, nós vemos uma ascensão de dois pontos percentuais de 45% a 47% de intenções de voto para o governo Lula, a candidatura do Lula, e vemos também uma permanência, uma estabilidade dos 33% de intenções de voto para o candidato, o atual presidente Jair Bolsonaro. Como é que nós podemos fazer uma leitura desse processo aqui no Brasil? Bem, uma decisão que foi tomada dentro do campo popular brasileiro foi de fato uma articulação dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas e também de algumas alas que são também de centro-direita no apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e dentro da articulação dos movimentos populares, a decisão também de lançar candidaturas individuais ou coletivas numa articulação, num processo mesmo de pensar como disputar também essa hegemonia dentro do Congresso Nacional Brasileiro. Para quem conhece a história política do Brasil, é histórico já a hegemonia do patronato rural dentro do Congresso, dentro do Senado, entre também os deputados federal e estadual, nessas duas instâncias, há uma tradição também da hegemonia da oligarquia agrária brasileira historicamente. E essa hegemonia também tem favorecido a permanência também de um modelo político, de um modelo econômico do nosso desenvolvimento nacional pautado também numa política neo-extrativista, numa política também de expropriação dos territórios, a problemática agrária no Brasil é algo histórico, não só com a presença dos grandes latifúndios, como também a própria não realização da reforma agrária e o incremento nos últimos anos de uma política neo-extrativista, principalmente relacionada à extração mineral e também a uma ampliação não só do agronegócio, mas também das eólicas em algumas regiões do país. Frente a esse cenário histórico, o campo popular tem feito uma articulação importante nas candidaturas dos movimentos camponeses, dos movimentos indígenas, do movimento negro e quilombola, totalizando de fato uma ampla quantidade de candidatas e candidatos que entram na disputa política, não só em termos de uma disputa do Congresso Nacional, mas também nessa unidade de apoio à candidatura do governo Lula, e que revela também o próprio Estatuto de Defesa da Democracia, haja vista que um balanço do governo Bolsonaro durante esses quatro anos que nós tivemos do seu governo, ele se expressou como o governo de fato do agronegócio, o governo da mineração, o governo da expropriação descarada e violenta de territórios indígenas, de territórios camponeses. Inclusive, um balanço dos quatro anos é um balanço que revela, como pela mão de Jair Messias Bolsonaro, a gente vê uma série de projetos de lei, uma série de iniciativas também por parte do governo federal, que foram no sentido de romper também essa própria institucionalização de uma política agrária, de uma política também voltada para a proteção ambiental, que embora também tivessem as suas falhas, embora também tivessem os seus limites e as suas contradições, apresentava também alguns avanços resultantes da nossa última Constituição de 1988 e de um próprio processo também de pressão de setores da sociedade civil brasileira, que exigiam de fato políticas públicas que viessem incidir nas questões ambientais, na própria questão agrária, numa proteção mínima dos territórios, no próprio reconhecimento da demarcação dos territórios indígenas. E a gente vê durante esses quatro anos do governo uma série de ações muito bem articuladas com a bancada ruralista, essa bancada que tem uma hegemonia de mais de 70% dentro do Congresso Nacional, entre senadores e deputados, que culminou num avanço extremo de expropriação de terras, de presença do garipo ilegal na Amazônia, da própria liberação desenfreada de agrotóxicos, a própria PL do veneno, que ampliou e aprofundou também a liberação de agrotóxicos que já não são sequer usados em outros países e outras regiões do mundo. Enfim, dentro dessa política agrária e dessa política também ambiental, esses quatro anos de governo, eles revelaram esse pacto com o agronegócio, o pacto com a mineração, o pacto com essa política neo-extrativista. Inclusive, aprofundando os conflitos no campo e os conflitos também dentro de territórios indígenas e dentro de territórios quilombolas. Nós já temos todo um relatório, todo um balanço que é feito pela Comissão Pastoral da Terra, o Caderno dos Conflitos no Campo, que anualmente faz o levantamento de como tem sido o aumento dessa violência nos territórios dos povos do campo. E já há evidências que, durante a pandemia e também em 2021, houve um incremento da violência nesses territórios. Também a Comissão Missionária Indígena, o CIMI, também traz dados importantes do incremento também da violência dentro dos territórios indígenas. Violências principalmente relacionadas com a disputa de territórios com o garimpo ilegal. Violência também a partir de assassinato de lideranças indígenas, lideranças também camponesas, ambientalistas. A gente teve o último caso do Bruno Pereira e do Dom Philips, que ganhou uma repercussão internacional. Mas esses assassinatos, no caso desses dois, eles foram emblemáticos pela sua repercussão internacional. Mas dentro do território brasileiro, há muito mais assassinatos de indígenas camponeses e que são parte também dessa ofensiva violenta dentro dos territórios. Então, no próximo dia 2 de outubro, o cenário político, o processo eleitoral, ele é também um processo tenso, porque nós estamos frente à permanência, o risco de permanência desse governo, que é um governo da morte, como os próprios movimentos o nomeiam, um governo que, de fato, tem um discurso sumamente violento, tem uma ação também política, como gestão dessa dimensão pública do Estado, que pactua também com essa forma violenta de adentrar os territórios. E é um governo também que banaliza a vida. Haja vista que o Brasil, durante esses anos da pandemia, já vamos no terceiro ano da pandemia, o Brasil tem cifras alarmantes de óbito, nós temos quase 686 mil mortos contabilizados até o dia de hoje, e tivemos também uma péssima administração da própria política sanitária frente ao contexto da Covid-19. O país foi um dos países que demorou mais na cumpra das vacinas, houve também um processo de negacionismo dentro do discurso do próprio presidente, minimizando também a potência virulenta do coronavírus, minimizando também o caráter letal da própria Covid-19, dizendo que era uma gripezinha, e inclusive fazendo chacota, imitando pessoas que estavam ali naquele momento de falta de ar. Quem acompanhou a própria Covid no mundo, e também as notícias no Brasil, puderam ver também cifras horríveis de mortos diários. A gente teve dias em março de 2021, que nós tivemos até 5.500 mortos por dia, uma crise também na distribuição de oxigênio nos hospitais. Então, de fato, dentro de uma esfera federal, esse governo tem, desde que assumiu a presidência em 2019, tem sido um governo que tem manifestado um discurso violento, um discurso de armamento para a sociedade civil, um discurso realmente de negação da pandemia, um discurso de ameaças às lideranças camponesas e indígenas, inclusive fomentando um discurso de ódio também entre a sociedade brasileira, e um discurso que ele ainda se mantém dentro do que nós observamos hoje em termos de desmatamento, em termos de mortes, em termos de violência urbana, e violência também no campo. Por outro lado, a articulação da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva é uma candidatura, como eu falei anteriormente, que ela se revela, ela expressa essa defesa da democracia, tanto pela questão de uma recuperação dessa institucionalidade do Estado brasileiro, uma recuperação das suas instituições públicas, que estão sendo sucateadas também durante os anos do governo Bolsonaro, como também no processo de articulação da sociedade civil brasileira, de movimentos populares do campo e da cidade, que estão pensando essas estratégias de recuperação de um processo democrático, em que, de fato, a gente possa ter a presença de representantes dentro do governo, dentro do próprio parlamento, dentro do Senado, que possa realmente disputar essa hegemonia política. Um aspecto que nós observamos, inclusive no fato do Luiz Inácio Lula da Silva ter 47% de intenções de voto, é também o reconhecimento das perdas que nós tivemos durante os últimos quatro anos. O Brasil, por exemplo, voltou ao mapa da fome. Hoje são mais de 33 milhões de brasileiros que estão em condição de extrema pobreza e de insegurança alimentar. A própria perda do salário mínimo, a desvalorização do salário mínimo no Brasil e o aumento também dos preços da cesta básica, o aumento dos preços também dos serviços, gás, luz, a própria água, tem feito com que as famílias brasileiras sentissem cotidianamente o peso da inflação na própria manutenção das suas necessidades básicas. Então, o Brasil está mais pobre, o Brasil está mais miserável, o Brasil está com uma economia fragilizada em termos dessa distribuição também da renda entre os setores populares, o país está mais violento, porque se há uma acentuada desigualdade social, há um aumento também da violência, seja no campo, seja na cidade, e tudo isso também é visto, é sentido pela população brasileira e tem sido também uma razão em, de fato, declarar o voto para o Lula, inclusive lembrando também o que significou o seu primeiro quadriênio como presidente na criação de programas sociais, na criação do próprio programa Fome Zero, na própria criação também de políticas de democratização do acesso à universidade e outras políticas públicas também que dentro dessa pressão dos próprios movimentos por uma ampliação também dessa dimensão pública do Estado foram positivas também para a sociedade brasileira. Claro, como eu disse ao início, embora a gente tenha esse indicativo de 47% de intenções de voto e se há essa margem de erro para mais ou para menos, e nessa última pesquisa a margem de erro foi de dois pontos percentuais, e se esses dois pontos percentuais eles são para cima, né, de 50%, 51%, pode haver sim uma eleição presidencial decidida em primeiro turno, mas claro que isso não é ainda algo que até mesmo os institutos que estão fazendo as pesquisas de intenção de voto, eles já indicam, né, que não se pode afirmar com precisão. E agora as estratégias que nós observamos entre os dois candidatos é justamente procurar aquele eleitorado que ainda não decidiu o seu voto. No caso, né, da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, essa busca se faz presente numa própria discussão em torno do voto útil, aquele voto que ainda não tem, né, o primeiro candidato decidido, ou aquele voto que inclusive está direcionado ao candidato que está em terceiro lugar, o Ciro Gomes, que tem sido também um candidato-chave dentro desse processo eleitoral, porque tem aí, digamos, né, limitado as possibilidades de voto direto para o Lula. E nessa última semana a gente também observou uma questão interessante, que foram muitas pessoas que já tinham declarado voto a Ciro Gomes estão agora virando o seu voto e anunciando que irão votar no Lula e que irão votar no Lula nessa perspectiva do voto útil em defesa da democracia. Então, isso também tem sido algo que nós observamos nessa última semana. Por outro lado, por parte de Jair Bolsonaro, a gente vê que a sua própria base, aqueles que estão coordenando a campanha eleitoral, já estão também apreensivos, porque ele tem mantido uma estabilidade de 33% nas intenções, apesar de todo esse balanço que eu apresentei anteriormente, e que ele também tem feito algumas ações nas duas últimas semanas que são avaliadas como desastrosas frente à opinião pública e principalmente frente àqueles que estão ainda indecisos pelo seu voto. Por exemplo, essa apropriação política das celebrações do bicentenário da independência no Brasil, onde ele, dentro de um discurso político, no dia 7 de setembro, fez dele uma verdadeira palanque para a sua campanha eleitoral, ou mesmo a sua ida ao funeral da rainha Elizabeth, como sendo também uma forma de se projetar ante o seu eleitorado e ante também aqueles eleitores indecisos. Nesse processo também de tratar de vincular essa função de um representante político de um país a um incremento da sua candidatura, aproveitar esse momento também para projetar a sua imagem, o Bolsonaro também teve alguns deslizes dentro do que haviam também orientado a ele, da forma como ele deveria manter a sua retórica durante os tempos de campanha, que foi o próprio ataque a jornalistas, que isso tem sido também uma constante durante os seus quatro anos de governo, essa insistência também em desconsiderar a validez das urnas eletrônicas, sempre tratando de insinuar a possibilidade de uma fraude eleitoral a partir do voto eletrônico e essa ameaça também de um golpe. Então, essas posturas de Bolsonaro, cada vez que ele fala nessa possibilidade também de não reconhecimento das eleições pelo voto eletrônico, isso também vai incidir naqueles votos indecisos, e os próprios apoiadores da sua campanha, os marqueteiros que estão por trás da sua campanha eleitoral, já estão advertindo que isso é perigoso também, inclusive, no primeiro turno. E, finalmente, uma questão que eu acho importante também colocar como balanço é também a própria estratégia de Bolsonaro em projetar sua esposa, a Michelle Bolsonaro, como sendo aquela mulher que vai buscar os votos de outras mulheres. Quando a gente olha, já tem pesquisas que traçam o perfil do eleitorado de Lula e do eleitorado de Bolsonaro, entre o Lula, a maioria das pessoas que indicam a intenção de voto são mulheres, jovens, pessoas que foram beneficiadas com o Auxílio Brasil, trabalhadores que também ganham até dois salários mínimos, pessoas que concluíram o ensino fundamental, então a gente tem pessoas negras, autodeclaradas negras, autodeclaradas indígenas, também das cidades, a gente tem esse perfil do eleitorado. Em relação ao Bolsonaro, a maioria são homens brancos, uma parcela significativa de evangélicos também, e as mulheres são a minoria, então, considerando que as mulheres representam 52% do eleitorado nacional, uma das estratégias é justamente ver como é que consegue ter o voto dessas mulheres, e a primeira dama, ela tem sido usada, a imagem dela e a própria performance política dela tem sido usada nesse sentido, de tentar atrair também o voto para o seu marido, tem sido também uma estratégia. E a outra estratégia que tem sido também feita principalmente por essa ala evangélica que tem uma postura moral mais conservadora e que desde sempre também tem apoiado a eleição de 2018 e também durante o próprio governo de Bolsonaro esses últimos quatro anos, eles têm também intensificado nas redes sociais e também na própria televisão esse discurso também contra a esquerda principalmente relacionado à defesa do aborto e a defesa também da liberação da maconha, isso daí tem sido a legalização. Tem sido também algo que a gente tem observado nos últimos dias na televisão brasileira, nos comerciais, entre uma programação e outra, como eles estão intensificando esse discurso para ver se consegue atingir a opinião pública nesses últimos dias. Ou ainda avançando num sentido mais extremo, como alguns pastores que estão orientando os seus fiéis das suas igrejas a fazerem o jejum da televisão durante os últimos dez dias da eleição. Então, que as pessoas não liguem a televisão, porque, claro, dentro do meio televisivo há também aí uma série de ações de ambos partidos, no sentido também de denunciar a própria natureza também do governo Bolsonaro como sendo um governo também de caráter fascista, um governo que propaga fake news, um governo também que prega a violência, um governo que não respeita os direitos das mulheres, um governo também que tem feito com que o Brasil voltasse ao mapa da fome, então a televisão tem sido também um espaço de disputa também dos dois discursos e isso também é algo que a gente deve considerar. Portanto, no próximo dia dois não está nada definido ainda na conjuntura brasileira, mas a gente vê coisas interessantes que aconteceram durante essa campanha eleitoral, eu diria que a própria articulação dos movimentos populares nessas candidaturas dos movimentos é algo também importante dentro dessa luta em defesa da democracia e também dentro de uma busca também de uma disputa hegemônica por dentro também do próprio Estado e a própria reflexão em torno de como construir uma frente nacional contra o fascismo. Isso também é um elemento importante a nós observar, de nós observarmos durante esses dias prévios da nossa eleição. Então, seria, digamos, um balanço muito rápido, muito complexo, porque a situação do Brasil é complexa, ela envolve, como eu já disse em outras ocasiões, problemáticas também, que são de caráter mais histórico, como a questão agrária, a questão indígena, a presença do grande latifúndio, essa política neo-extrativista, esse discurso também racista e também misógino e homofóbico, são problemáticas mais estruturais também da sociedade brasileira, mas a gente vê também alguns processos muito interessantes, principalmente no âmbito da luta dos movimentos populares, a candidatura das mulheres indígenas, que também é algo importante também de ser destacado, muitas mulheres indígenas que estão candidatas também ao Senado e a deputadas estaduais e federais, e isso também demonstra uma vitalidade também dentro da própria luta corrente no Brasil. Obrigada. Obrigada.